Música 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 Seu capa do sapado, 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 sapado Pagou o sapado, 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 sapado Pagou o São Carlos A gente tá de boa, pa' o mundo Perda baixa que vamos pular na coroa Milho é porra louca E você tá ligado, corre lá Parucurando ou morre, bala em São Carlos Me fez o barulho E a roca da rajada Escolar com essa porra é um espirante Bebe, bebe, tamari Que a bala pode usar Colocando a pontuaixa e traz a parte do lugar Vou trocar no tete a tete pra ver se vocês são bravos Pode vir a duvalente pra morrer com o seu carro Não avista a tropa de peito na madrugada Defendendo a favela de fuzil e de granada A gente tá no miúdo, anima, não fica esperto Se o comando dura o crime vai ser que correto Os cria tá preparado para defender a favela E se hoje já tá paz é porque fizemos a guerra Estamos da calmaria, mas sabemos que iria Alemão bota o bico de pede de balade a casa A droga tá girando e o patrão investindo Cada semana que passa a faxão tá expandindo O verbo e luta com medo, estão vivendo um pesadelo É melhor correr pra longe porque a tropa do cuide